Eu já sinto esse aqui no trânsito O cheio é de mim Já é de onde? O cheio é de mim O cheio é de mim O que é o que é o que é? 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 Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar E eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar A CIDADE NO BRASIL 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 Jawad wiki... begegnar... A CIDADE NO BRASIL 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 Já não, já não, já não Já, já, já Já, já, já Já, já, já Já, já, já